Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje resolvi trazer mais uma receitinha para o canal e a receita de hoje vamos fazer um rocambole de carne moída. Uma receita muito simples de fazer e muito prática. Espero muito, meus amores, que vocês gostem da receitinha, tá? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, gente, vamos começar. Para iniciar, precisamos de 1 kg de carne moída. Essa carne que eu estou usando é o patinho. Eu gosto dela porque ela tem menos gordura, mas vocês podem estar usando a carne da preferência de vocês. Coloquei aqui 1 colher de sobremesa de colorau, tá? Aqui eu tenho 5 dentes de alho, um pouco de pimenta do reino e um pouquinho de tempero baiano, mas é a gosto. Vou colocar aqui. Vou colocar também um pouco de coentro e cheiro verde, tá? Para dar aquele saborzinho. Vamos precisar também de um pacotinho de creme de cebola, tá? Vou colocar todo o pacotinho de creme de cebola. E também vou colocar sal a gosto. E vamos misturar, gente. Misturar muito bem. Bom, já misturei toda a carne, gente. Esse processo aqui tem que ser com as mãos, tá? Minhas mãos estão limpinhas. Então, vamos para o próximo passo. Bom, gente, agora o que vocês precisam fazer? Vocês vão pegar uma folha de papel alumínio, vão esticar em uma bancada e vão colocar a carne moída em cima da folha de papel alumínio. Vai fazer isso daqui. Com o rolo, você vai abrir essa carne, tá? Com bastante cuidado. Vai abrir. Acabei de espalhar toda a massa com o rolo, mas se vocês não tiver o rolo, gente, não deixem de fazer por conta disso, tá? É só vocês espalhando com a mão mesmo. A espessura é mais ou menos de um dedo, tá? Que vai ficar. Então, agora eu vou colocar presunto. Aqui eu tenho 300 gramas de presunto em fatias. aqui eu tenho 300 gramas de mussarela ralada, mas pode ser fatiada também, e aí vocês vão espalhar por cima. Gente, ficou uma delícia esse rocambola, viu? Muito saboroso. E como vocês estão vendo, muito fácil de fazer, né? Eu coloco bastante queijo, eu gosto. Ainda sobrou o queijo. Agora, eu vou vir com uma cenoura ralada. É a gosto também, tá, gente? Se vocês não gostar de cenoura, não precisa. Já sobrou também uma cenoura, um pouco da cenoura, se caso vocês quiserem, pode estar colocando só a metade. Agora, vamos vir com o tomate. Aqui eu tenho dois tomates, tá? Vou colocar também uma cebola em rodelas. E por último, vou colocar orégano, tá? Tudo montadinho, gente. Agora, vocês vão vir fazendo esse procedimento aqui, ó, com papel alumínio. Vão virando o papel alumínio, junto com a carne. Vai tipo enrolando, entendeu? Bom, gente, enrolei todinho aqui, olha. Vocês vão enrolando com cuidado. Agora, vou tirar o papel. E olha só, vai ficar assim. Aí, aqui, vocês arrumam direitinho as bordinhas dele. E prontinho. Agora, eu vou levar pra assar por 40 minutos, tá? É 40 minutinhos pra assar. Bom, já enrolei ele. Coloquei aqui na minha forma. Eu não mostrei colocando, porque ele ficou grande. Ficou muito ruim pra colocar, tá? Mas eu reguei a minha forma com azeite. E coloquei ele com papel alumínio mesmo. Tá bom? A parte de baixo, eu não retirei papel alumínio. Aí, coloquei azeitonas por cima. É a gosto. E também, se vocês quiserem colocar azeitona por dentro, no recheio, pode ser também. Aí, coloquei azeitonas, cebola. E reguei com mais azeite por cima. E agora, eu vou levar no forno por 40 minutos, tá? E olha só, como que ficou. Esse rocambole. Uma delícia, gente. Olha isso. Que delícia. Muito saborosa essa receitinha. E muito simples de fazer. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like pra me fortalecer. Compartilhar com seus amigos. E ativar o sininho. Pra todas as vezes que eu postar um vídeo, vocês receberem. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho